O NIC é oficial, minha impressão digital, imortal na composição, sou cordão umbilical Oráculo no fascículo do próximo século, um estímulo, um músculo no habitáculo do cérebro Meu hemisfério esquerdo é verbal, analítico, abstrato, temporal Perito no dígito, redijo equações de emoções O resultado é imprevisível com o meu tempo que dispõe Extraio lições no mundo de vilões e saqueadores da arte Fabricantes de armas e de carros de combate O ódio é como chamas em pleno verão de agosto Consome tudo aquilo que à frente tiver exposto Vinte impérios temporais, desastres naturais Dizimarem homens, mulheres, crianças, animais e mortais Somos pecados do homem que eternamente o perseguem e lentamente o consomem Nós só queremos ser inventais Sem pensar quanto tempo mais Ter poderes sobrenaturais Atravessar portais temporais Imortalidade não é o corpo durar sempre com palavras e ações Mudar a geração seguinte Ou seja, as palavras darão lugar às ações Não somos méria, são matéria, somos carne para canhões Aproveita esta passagem, nesta selva de cimento De um passado inovoado, veja um futuro cinzento Veja a luz que se extinga ao fundo, tão distante Um farol que agora me caixa, que nos amarra para sempre Qual é que coisa, qual é ela, dizem pecado mortal É a puta da ganância, nunca morre, é imortal Destroem o que ontem construímos com suor O progresso será pago com muita dor Absurdo este rumo, rumo à incerteza O povo em silêncio reclama, prato na mesa A imposição, a religião, os filhos da nação na luta Só filhos de Deus, tratados como filhos da punta Nós só queremos ser ivertais Sem pensar quanto tempo mais Ter poderes sobrenaturais Atravessar portais temporais Nós só queremos ser ivertais Sem pensar quanto tempo mais Ter poderes sobrenaturais Atravessar portais temporais O fim mortal como o clama cloud Num combate à fraude Capito mal em sol sagrado enquanto gera aplauso Lembrem-se da vibração Não da cara quando o nosso corpo pousa no caixão Usem as rimas como um astrolábio Siga-nos no céu O vosso conhecimento é o nosso maior troféu Não somos escritores Chama-nos filhos do oculto A esperança média de vida Para nós é um insulto Não há pegadas no passeio Apenas marcas e morais A mensagem corre em loop com mil instrumentais Com um longo poder de alcance Vingamos a médio prazo Voltamos anos à frente No presente que é um acaso Destinados a morrer Ou encarnados em canções Hoje vemos a causa Talvez depois as reputações A juventude cresce ao sabor destas paladas Só vocês dirão Serão assim tão vagas Nós só queremos ser libertais Sem pensar quanto tempo mais Ter poderes sobrenaturais Atravessar portais temporais Nós só queremos ser libertais Sem pensar quanto tempo mais Ter poderes sobrenaturais Atravessar portais temporais Ter poderes sobrenaturais Até a próxima Ter que ser Legenda Adriana Zanotto